Olá, alunos do terceiro ano! Na aula anterior, estudamos sobre a importância da luz para conseguirmos enxergar tudo o que existe ao nosso redor. Vimos que existem corpos luminosos e corpos iluminados. Estudamos também que a luz se desloca em linha reta e quando muda o meio, como, por exemplo, atinge um copo com água, ele muda a sua velocidade e ocorre o que chamamos de refração. Na aula de hoje, nós estudaremos sobre a relação que existe entre a luz e as cores. Vamos lá? A luz do sol ou das lâmpadas parece não ter uma cor específica e, por isso, dizemos que ela é branca. Na realidade, a luz branca é a combinação de várias cores. Essa característica pode ser observada no arco-íris, quando a luz do sol atravessa as gotículas de água da chuva e se decompõe nas sete cores fundamentais, que são vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Alguns objetos, como prismas, por exemplo, também têm a propriedade de separar um raio de luz branca em cores do arco-íris. Mas, como enxergamos este coração vermelho aqui? Aqui onde eu estou, tem luz branca. A luz é composta por muitas cores, como vimos. Então, todas essas cores batem neste coração e a maior parte das cores são absorvidas por ele. A única que é refletida e volta para os meus olhos é a cor vermelha. A mesma coisa acontece quando nós olhamos para esta cor azul aqui. Todas essas cores batem na folha azul e grande parte é absorvida, mas a única que volta, ou seja, reflete para os meus olhos qual é a cor azul. Por isso, enxergamos azul. Quando a luz branca atinge um objeto preto, todas as cores são absorvidas. E quando nós vemos algo branco, todas as cores são refletidas novamente para os nossos olhos. A visão é um sentido responsável por captar a luz e também as imagens do ambiente. O médico oftalmologista é um especialista que estuda e trata doenças relacionadas aos olhos. Mas, você sabe como cuidar da saúde dos seus olhos? Conheça algumas dicas e me ajude a completar esta tabela aqui. Observe. Nela, nós temos de um lado é importante e do outro é 20. Eu vou mostrar algumas imagens para vocês e vocês me dirão se eu devo colocá-las do lado do que é importante para a nossa visão ou do lado que nós precisamos evitar para cuidar dos nossos olhos. Certo? Assistir a televisão por um longo período. Isso nós devemos evitar. E aí, será que isso é importante ou devemos evitar? Devemos evitar. Pois, com o veículo em movimento, fica bem mais difícil lermos aquilo que está ali, certo? Então, é preciso evitar. Ler textos com letras pequenas por muito tempo. E aí, é importante ou devemos evitar? Devemos evitar. Pois, quanto menor a letra, mais nós forçamos a nossa visão para enxergar. Isso pode ser prejudicial para a saúde de nossos olhos. Ficar muito tempo diante de telas, sem respeitar a distância. Em tempos de pandemia, nós fazemos, ficamos muito tempo na frente de computadores, celulares. É preciso que mantenhamos uma certa distância. Então, isso nós precisamos evitar. Realizar exercícios de olhos, movimentá-los para os lados. Isso é importante, pessoal. Porque isso auxilia na musculatura, em todo o desenvolvimento dos nossos olhos e da nossa visão. Comer alimentos saudáveis é importante ou devemos evitar? É claro que é importante. Muito bem. Usar óculos escuros em dias ensolarados. Importante ou devemos evitar? É muito importante, pessoal. Mas devemos tomar cuidado. Por quê? Porque é bem interessante que nós compremos estes óculos em óticas especializadas. Uma vez que eles possuem um filtro dos raios, o VA, o VB, certo? Aí, eles auxiliarão a nossa visão. Então, tomar cuidado com a procedência dos óculos de sol também é importante. Piscar com frequência. E aí? Importante ou devemos evitar? Importante. Piscar, pessoal, faz com que ajuda os olhos a manter a umidade ideal. Então, tudo isso é importante. Então, o ladinho do é importante. Ajustar a distância de telas. Ao contrário do que nós já tínhamos falado. Então, isso é importante, certo, pessoal? Manter a distância correta entre as telas. E ler e trabalhar com iluminação inadequada. Hum, isso nós precisamos evitar. É preciso a iluminação correta para conseguirmos enxergar muito bem e não forçarmos muito a nossa visão. Ótimo, pessoal! Agora, nós vamos realizar algumas atividades relacionadas a este tempo. Elas estão na página 25 do livro didático, volume 4. Observem a situação apresentada a seguir e respondam. A pessoa conseguirá capturar o peixe? Por quê? Observem. Lembrem daquela refração que estudamos. Analisem bem. E respondam. Número 2. Leia um trecho do poema O Cordel das Cores, de Alisson Ramos Arturso. Fazer seu próprio arco-íris é uma grande diversão. Usar a água e o sol, a luz desvia a direção. E se vêem as sete cores numa incrível atração. Leia um trecho do arco-íris que se formou quando a luz do sol atravessou as gotículas de água. Peguem as sete cores do arco-íris e pintem. Leia um trecho do arco-íris. Leia um trecho do arco-íris que se formou quando a luz do sol atravessou as gotículas de água. carregam as sete cores? Ou porque a chuva espalha as cores no ar... Pelo arco-íris? Ou ainda, as cores presentes na luz branca se decompõem? Responda. C. Você já fez um arco-íris em casa? Chame um adulto e não deixe de tentar. Depois, você pode contar a experiência para seus colegas e familiares. Basta mirar a mangueira para o alto, deixar que ela caia em suas gotinhas como se fosse uma chuva mesmo em um dia bem ensolarado. Tente fazer um arco-íris aí em sua casa. Pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Na próxima aula, nós corrigiremos todas as atividades. Nos vemos logo mais. Fiquem bem, um grande beijo e tchau, tchau!